Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, mudando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 é quem Tu és, esse é quem Tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. És a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor Grande é o Senhor Essa vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor 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 Muitos anos Amém Todos os pecados Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor, derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor somente Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor somente Com teu fôlego dentro em nós So we pour out our grace It's your breath in our lungs So we pour out our grace We pour out our grace in your breath in our lungs So we pour out our grace in your lungs Great are you, Lord Great are you, Lord Great are you, Lord We love you, we love you Great are you, Lord Then sing to my soul My Savior And sing to my soul My Savior, God How great are you, Lord How great are you, Lord How great are you, Lord Oh, how great are you, Lord How great are you, Lord Oh, 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 how great are you, Lord Quão grande és tu, Lord Grandioso, grandioso How great is our God We join with the angels singing Holy, holy, holy Santos, santos Lift your voices, Lord Holy, holy, holy Vão te adorar, Senhor Canta pra Ele Mãe, 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 Mãe. Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teus sátes espíritu Vivert-o em mim E este é o meu respirar E este é o meu respirar Tua vontade Vem dar em mim E eu Eu nada sou sem Ti Jesus Nada sou E eu Perdido estou sem Ti E este é o meu respirar Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teus sátes espíritu Vivendo em mim E este é o meu respirar E este é o meu respirar E este é o meu respirar Em mim E eu Eu nada sou Eu nada sou Sem sentido E eu E eu Perdido estou Sem ti Jesus Jesus E eu Eu nada sou Sem ti Eu nada sou Sem ti Jesus E eu Perdido estou Sem ti Perdido estou Sem ti Perdido estou Perdido estou Sem ti Pra te adorar Eu vivo Só pra te adorar Eu vivo Cada dia Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Só pra te adorar Vivo só pra ti Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Só pra te adorar Eu vivo Eu vivo Pra te adorar 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 eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Estou pra te adorar Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Estou pra te adorar Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pega os seus bons a Ele e declara a Ele Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar 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 Te adorar, eu vivo só pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Ó Senhor, te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Ó Senhor Te exaltamos Levante suas vozes nesse lugar Santo Tu és Santo Jesus Filho de Deus Santo Tu és Santo Jesus Filho de Deus Vamos cantar juntos Santo Tu és Santo Tu és Santo Jesus Filho de Deus Jesus Todas as nações estão cantando Santo Tu és Santo Jesus Jesus Santo Santo Jesus Não há outro nome Jesus 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 Soberano Soberano Santo 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 Cristo A eternidade nós cantamos Santo Santo Tu és Santo Jesus Filho de Deus Santo Santo Tu és Santo Jesus Filho Filho de Deus Põe em nós essa canção Em nossos lábios Santo Tu és Santo Santo Jesus Filho de Deus Santo Holy Holy You are Holy Jesus Son of God Holy You are Holy Jesus Son of God Holy You are Holy You are Holy You are Holy Son of God Holy You are Holy Jesus Jesus Son of God You are Holy Holy You are Holy Jesus Son of God Son Son Jesus Son 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 Amém. Contemplamos Tua presença. Contemplamos Tua presença. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo. Tu és lindo, Jesus. Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória. Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória. Beleza e majestade, perfeita autoridade. Poder e integridade na terra, como é no céu. Toda a criação e os povos em união. Eterna adoração na terra, como é no céu. Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória. 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 Contemple, contemple o Rei da glória. Toda a criação e os povos em união Eterna a adoração na terra, como é o céu O reino pertence a Ti A força pertence a Ti A glória pertence a Ti Pra sempre e sempre O reino pertence a Ti A força pertence a Ti A glória pertence a Ti Pra sempre e sempre Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória Contemple o Rei da glória Jesus está aqui, Jesus está aqui E eu posso olhar nos Teus olhos E eu posso olhar nos Teus olhos E ver a Tua beleza, a Tua majestade Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória Contemple, contemple o Rei, o Rei da glória Umнесença ao Rei, o Rei da glória Música Me libertou Me perdoou Cordeiro Santo e justo é o Senhor Me rescatou E me curou Só Ele Cordeiro Santo e justo é o Senhor Incomparável Incomparável Redentor Cantarei Louvorizar Meu Rei Pois Ele já venceu Pelo Seu sangue Em Seu trono está Relevo o meu olhar Ao Cristo que triunfou Ele é o meu Salvador Me resgatou E me curou Cordeiro Santo e justo é o Senhor Santo e justo é o Senhor Pois Ele já venceu Pois Ele já venceu Pelo Seu sangue Em Seu trono está Ele é o meu olhar Ao Cristo que triunfou Ele é o meu Salvador Todo Toda a terra Está cheia Da Tua glória E poder Todos juntos Cantaremos Santo, Santo, Santo Santo, Santo Toda a terra Está cheia Da Tua glória E poder Todos juntos Cantaremos Santo, Santo, Santo Toda a terra Toda a terra Está cheia Da Tua glória E poder Todos juntos Cantaremos Santo, Santo, Santo Santo Cantarei Louvores ao meu Rei Pois Ele já venceu Pelo Seu sangue Em Seu trono está Ele é o meu olhar Ele é o meu olhar Ao Cristo que triunfou Ele é o meu Salvador Santo, Santo, Santo Santo Todos juntos Cantaremos Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Contamos Santo, Santo, Santo Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 junto com os anjos cantamos, santo, 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 santo é o Senhor. Cantarei louvores ao meu Rei, pois Ele já venceu pelo Seu sangue, em Seu trono está, eleva o meu olhar ao Cristo que triunfou. Ele é o meu Salvador. Te clamo, Senhor da honra, toda a dor é a Ti, Senhor, somente a Ti, Senhor. Amém. 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Father Holy are you Only wise God Righteous and true I'm omnipotent I'm bound in mercy and perfected Your wisdom and judgment You rule the earth With faithfulness, power and love I'm omnipotent I'm bound in mercy and perfected Your wisdom and judgment You rule the earth With faithfulness, power and love Pai nosso Santo és tu Reina sempre Em verdade I'm omnipotent Who is like the Lord 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 Quem é como tu Quem é como tu I'm impotent, I'm bounding in mercy and perfected Your wisdom and judgment, you rule the earth With faithfulness, power and love I'm impotent, I'm bounding in mercy and perfected Your wisdom and judgment, you rule the earth With faithfulness, power and love Who is like the Lord Who is like the Lord Who is like the Lord Quem é como tu, Senhor Who is like the Lord 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 Quem é como tu? Ninguém, ninguém Quem é como tu? O único Deus Quem é como tu? 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 O único Deus Amnipotente Amnipotente Abounded in mercy and perfected Your wisdom and judgment You rule the earth With faithfulness, power and love Amnipotente Amnipotente Com graça abundante e perfeição Tão sábio e justo governará Vestido de amor e poder Amnipotente Com graça abundante e perfeição Tão sábio e justo governará Vestido de amor e poder Vestido de amor e poder O único Deus Quem é como tu? Quem é como tu? Who is like the Lord Quem é como o Senhor Cante pra Ele agora 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 Cante pra Ele agora